A violência contra a mulher é crescente e atinge inúmeros recordes no país. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública somou mais de 60 mil registros de estupros em 2017. As ocorrências de lesão corporal dolosa superaram os 221 mil casos no ano passado. E os feminicídios cresceram 80% em relação a 2016. Para a coordenadora das 22 delegacias especializadas da mulher no Estado, os números retratam um paradoxo. No que se refere a lesão corporal, ameaças, crime contra a honra, é importante esse aumento do número de registros, pois a gente sabe que esse número não reflete a realidade. Então, cada vez que aumenta o número, demonstra que a rede está fortalecida. Como o feminicídio não há subnotificação, pois todos os casos chegam ao conhecimento da polícia, esse aumento preocupa a polícia civil, preocupa toda a rede de proteção à mulher. Então, é um trabalho que nós temos realizado, intensificado, essa questão da prevenção ao feminicídio, sempre incentivando as mulheres a registrarem ocorrência. Nós temos algumas situações de feminicídios em que a mulher nunca procurou uma delegacia de polícia. Então, o trabalho da polícia civil também é de prevenção, no sentido de incentivar essas mulheres a registrarem ocorrência policial. A coordenadora do coletivo feminino plural também destaca como avanços as leis que trouxeram a medida protetiva, o maior rigor nas penas e a rede de atendimento às mulheres. Mas considera que a persistência das estatísticas crescentes precisa ser atacada em uma nova dimensão, na educação com as questões de gênero e no combate a uma cultura machista. Persiste a ideia de que as mulheres pertencem aos homens, de que o nosso corpo pode ser controlado por eles, pelo comprimento da nossa roupa, pela nossa maquiagem, pelo nosso horário de sair de casa, pelo nosso horário de chegar em casa. Ou seja, esse sentimento de poder dos homens sobre as mulheres persiste. Daí por que se toleram as pequenas violências até a hora que a violência chega em um grau extremo? Então, nós temos que enfrentar, fazer essa desconstrução dessa naturalização da violência.